Fala pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bem, hoje eu vou fazer uma parada diferente que eu não faço, tem quase um ano, que é abrir um sistema de recompensa. Hoje, coincidentemente, junto com a vinda do Dekamar, que também é meu aniversário, e eu estou em live aqui nesse momento, e o Marco, o grande Marco, que já apareceu várias vezes aqui, é uma pessoa muito gente boa, ele fez uma doação no sentido de que eu usasse para criar esse conteúdo, comprar, pegar minhos de abertura e tentar pegar o patch para trazer para vocês. Então, muito obrigado Marco, agradecendo a live, agradecendo o vídeo, eu comprei vários pacotes, tudo que pôde ser utilizado com 60 mil VP, eu comprei de pergaminho de abertura, e aconteceu uma história engraçada, eu comecei a abrir, eu usei 10 pergaminhos, abri 5 vezes, e aí caiu a luz, parou a live na hora, e agora está retomando. Então, já tem 5 tentativas e não veio item nenhum, veio uma esmeralda, veio fragmentos de teaser visual, veio removedor, mas ainda não veio nenhum item. Então, minha prioridade aqui é o patch, é o capacete, a cota e a calça. Eu vou colocar com efeito para dar um mistériozinho, mas vambora, que eu quero ver se eu vou conseguir pegar o patch, veio mais fragmentos de visual chasing. Eu vou colocar aqui, me lembro, bora, pego também, pego também, me logro, pego aqui, eu vou jogar, gringo mesmo, olha só, cara, eu vou falar, eu vou colocar aqui. E aí 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 é o 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 pacote principalmente no caso aqui ó a cota a calça a capa e a fisio acho maneiro tá vambora vambora o 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